E nós seguimos com destaques agora de Brasília. As contas do governo federal fecharam o ano passado com um déficit de mais de 230 bilhões de reais. O resultado foi divulgado pelo Tesouro Nacional. E você acompanha agora todos os detalhes na reportagem de Janaína Camilo. Metade dos 230 bilhões e meio de reais em déficit primário em 2023 foi registrado só em dezembro. No mês passado foram 116 bilhões de reais em contas no vermelho. A maior parte da despesa foi com o pagamento dos chamados precatórios. Dívidas que o poder público é obrigado a pagar após decisão judicial. Foram mais de 92 bilhões de reais pagos em precatórios. Não fosse a dívida o déficit em dezembro teria ficado em 23 bilhões e 800 milhões de reais fechando o ano em 138 bilhões. 1,3% do PIB. O valor final de 230 bilhões e meio representa 2,1% do PIB. No início do ano o governo havia prometido fechar 2023 com déficit de 1% do PIB. Ainda assim para 2024 a meta do Ministério da Fazenda é atingir 0% do PIB em déficit. As contas registram déficit quando as despesas são maiores que as arrecadações que no ano passado somaram mais de 75 bilhões de reais frente a uma despesa de 306 bilhões de reais. O governo foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal a usar crédito extraordinário para quitar a dívida com os precatórios e não comprometer o orçamento. Mesmo assim o déficit ficou acima do limite estabelecido pela lei orçamentária de 2023. Em coletiva de imprensa o secretário do Tesouro Nacional Rogério Serão explicou outro fator determinante para o déficit. Que foram os repasses do governo federal aos estados para compensar perdas na arrecadação com o ICMS sobre os combustíveis. Benefício concedido no ano anterior. Se eu desconsiderar dois eventos extraordinários que foram decisões de governo e eu ressaltei isso, que foram decisões de governo mas também não estavam na previsão original, nós voltaríamos exatamente aí para o 1%. Houve a decisão de governo de fazê-los dentro do espaço que havia e aí ele teve esse impacto. Mas como eu bem disse, dos fatores de fato extraordinários em decorrência de passivos, nós ficaríamos aí com a exclusão deles em 1,08% do PIB. Para 2024, além das medidas aprovadas no Congresso para o aumento da receita, o Tesouro prevê incrementos adicionais na arrecadação, como repasses da Caixa Econômica em depósitos judiciais, ganhos com mudanças na taxação de transações entre empresas de um mesmo grupo econômico que operam em diferentes países e medidas que deveriam ser aplicadas no ano passado, como as mudanças nas regras do CARF. E aí